Eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi com o meu amigo HP Construção. É um macete que ele usa e aí ele falou, me mostrou como é que faz, falou, não, faz o vídeo lá, dá uma moral para o nosso canal. Então, se você puder se inscrever no canal do nosso amigo HP, eu vou ser muito grato porque a dica é dele, então é a dica dele para a gente, tá? Então, isso aqui é graças a ele. Como é que a gente faz para fazer uma marcação perfeita? Pessoal, olha só, você vai ter que perder um joelho. Esse joelho aqui é um joelho, então você pega o mais velho que você tiver e que você não queira, aí ó, corta essa parte aqui dele, tá vendo? Essa partezinha aqui, você corta, tá? Então isso aqui você vai jogar fora, né? Aí, como é que você vai fazer, ó? Isso aqui vai virar uma, tá vendo? Tipo uma saia, ó. Aí você vai marcar aqui, eu quero 44, não é isso? Ó, quero cortar com 44. Pego aqui, ó, faço a marcação. Quero que fica certinho, né? Venho aqui, faço isso, ó. Olha aqui, ó, boto aqui, travou, aí eu venho aqui agora e faço isso aqui, ó. E assim eu tenho uma marcação perfeitinha, tá vendo? Agora eu tiro de novo, ó, e aí vou fazer o meu corte. Fica olhando. Ó. Vem, ó. Vamos lá. Aí pessoal, ó, eu tenho um corte muito bem feitinho, tá vendo? É isso aí, queria dar essa dica pra vocês, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos porque tem muito trabalho pra fazer. Não se esquece de se inscrever no canal do HP Construção que eu vou deixar aqui embaixo. Valeu galera, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.